O mecanismo de busca do Google permite encontrar conteúdo de acordo com a pesquisa do usuário. Quando o usuário realiza a pesquisa, o resultado da consulta é exibido e acima dele um menu de opções. Qual das alternativas não aparece neste menu de opções? Letra A, Todas. Letra B, Notícias. Letra C, Shopping. Letra D, Imóveis. Vamos ver isso na prática? Olha só o que acontece. Eu estou aqui com o mecanismo de busca do Google ativo. E aí eu vou digitar aqui Detran espaço PA. E vou pedir para pesquisar. Quando eu peço para pesquisar, ele me mostra conteúdo de acordo com essa frase que eu coloquei, com esse indicativo de palavras-chave. Detran espaço PA. Aí ele achou o conteúdo. Mas além de me mostrar o conteúdo relacionado a essas palavras-chave que eu digitei, ele mostrou também um menu de opções. E nesse menu de opções eu tenho todas, para mostrar todas as páginas relacionadas a essa palavra-chave que ele achou no seu conteúdo. Tem Maps, que é para mostrar mapas de localização. Notícias, para mostrar, obviamente, notícias relacionadas a Detran PA. Shopping. Aí ele, se for produtos, ele pode mostrar produtos relacionados a essa palavra-chave. Imagens, vai buscar imagens relacionadas a palavra-chave, é claro. Ainda posso fazer configurações e ferramentas. E aqui tem uma opção chamada Mais, que quando eu clico, como eu fiz agora, ainda poderia pesquisar vídeos, livros, voos e também finanças. Então, percebe que a questão pede exatamente isso, porque ela pede o que não consta. E se a gente voltar ali, observa comigo, o que não consta, qual das alternativas não aparece nesse menu de opções, qual não aparece, todas tem. Olha lá, opção todas é o padrão. Notícias, notícias tem também. Eu posso visualizar notícias dessa palavra-chave. A outra opção diz Shopping. Shopping tem, porque ele pode pesquisar produtos que estão a vendas em lojas virtuais relacionadas a essa palavra-chave, que é o item Shopping, como a gente viu. E o último, a letra D, disse Imóveis. Imóveis não tem essa opção. Percebe, embora eu possa localizar imóveis através do Google, digitando imóveis, apartamento, isso e aquilo, não tem a opção no menu. A questão pedia o que não aparece no menu, e Imóveis não aparece no menu de opções. Então, aqui, pessoal, não estou dizendo que o Google não consegue pesquisar imóveis. Consegue, consegue localizar imóveis e te mostrar o resultado. Mas a questão era clara, a questão perguntava qual das alternativas não aparece neste menu de opções. E Imóveis não aparece naquele menu de opções, por isso a resposta, a letra D de Dinamarca para essa questão. Essa questão se enquadra lá naqueles tópicos que o edital indica, sítios de busca e pesquisa na internet. E o Google é o mais cobrado nas provas de concurso. Por isso que a gente tem que conhecer, sim, quais são as opções que aparecem nos menus de opções aqui, quando realizamos pesquisas através do Google. Valeu, pessoal!